Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Essa é uma placa de textura de acetato e eu tenho um vídeo completo aqui falando sobre essa placa de textura que tem vários modelos, mas o acabamento é sempre o mesmo, tá gente? A forma que fica é basicamente a mesma, só muda os desenhinhos, a forma de trabalhar que eu digo, tá? Peguei meu chocolate fracionado, eu não fiz temperagem, esse é um chocolate fracionado. Quando você vai fazer só uma casquinha, trufa, alguma coisa assim, gente, você pode usar o chocolate fracionado porque é uma quantidade bem reduzida, não é um recheio, não é uma ganache, não é isso. Então acaba que você pode usar o chocolate fracionado, tá? Eu coloco na minha placa de textura e eu vou ir mudando, você tem que colocar o chocolate até derramar nas laterais e você vai mudando de lugar. Por que você vai mudando de lugar, gente? Pra poder as bordas ficarem certinhas, aí as bordas vão ficando certinhas e você vai mudando de lugar a sua placa de chocolate, tá? A sua placa aí de acetato. Eu fiz uma emenda nela, porque o meu bolo era maior, enfim, não tinha, a placa não tinha do tamanho todo, tá? Faça certinha a higienização da sua bancada pra você poder tirar esse chocolate que cai na bancada e você utilizar. Você tem que deixar a sua bancada bem limpinha, gente. Chocolate não pode se misturar com nada, porque dá errado se você misturar ele. Enfim, gente, você vai colocando a sua plaquinha e qual que é o momento de você colocar a sua placa de chocolate no seu bolo? A hora que você encosta na sua placa, você vai esperando aí, deixa ela e entra em temperatura ambiente. Não use o chocolate quente pra fazer isso. Mesmo sem temperagem, o chocolate tem que estar em temperatura ambiente, tá? O horário de você colocar a sua placa no seu bolo é a hora que você encosta nela. O chocolate ainda está macio e você, é... O chocolate está macio, mas ele não gruda no seu dedo. Você vai pegar a sua placa, vai abraçar o seu bolo, vai colocar uma fita, até coloquei uma fita branca aí, gente, pra você ver como que fica, tá? E vai colocar... Eu coloco no congelador, gente, mas você pode colocar na geladeira, enfim. E você vai tirar só a hora que você vê que ele está ficando esbranquiçado, tá? Esse é o momento de tirar. A hora que ele começa a ficar esbranquiçado, é a hora de você tirar o seu bolo pra poder tirar o acetato, tá bom? Pra você... Quando você quer o chocolate bem brilhante, você tem que deixar ele ficar vigiando bem de pertinho. Nesse caso aí, gente, eu queria que o chocolate ficasse um pouco opaco. Depois que eu tirei ele do congelador, eu ainda passei a mão em todo o chocolate, tá? E agora, eu vim com pó... Isso chama polir o chocolate, tá? Quando você pega o chocolate, você passa um tecido, um paninho, a própria mão, pra poder tirar o brilho, pra ficar fosco, tá? E isso faz com que grude mais qualquer pozinho de brilho, qualquer coisinha que você queira colorir aí por fora, tá? Ele gruda melhor quando esse chocolate está com essa... Eles falam... Tirar o brilho do chocolate, tá? Agora, com um pozinho dourado, tá? Ou dourado envelhecido, eu vou passando com o dedo por todo o meu bolo. Toda essa placa de textura, eu sujo o dedo no pozinho e depois eu vou passando por todo o meu bolo, tá? Bem devagarzinho mesmo, você vai acompanhando os desenhos. Não aperte muito o seu dedo. A placa de chocolate, ela é sensível. Ah, uma coisa, tem que tomar muito cuidado pras bordas não ficarem finas e acabar quebrando a sua placa de chocolate, tá? Na hora de tirar. Pode acontecer, aconteceu que quebrou até um pedacinho desse bolo aí mesmo, tá? Mas eu consegui consertar. Enfim, gente, olha como vai ficando lindo a nossa placa de textura, tá? A nossa placa de chocolate, só com a placa e você vai passando o dedo... Não deu certo com o pincel, eu tentei passar com o pincel. Porque pintava as partes de dentro. E eu queria que ficasse ressaltado só o desenho, a parte de dentro. Marronzinha da cor do chocolate e os desenhos dourados. Gente, eu achei que ficou bem bacana, ficou um trabalho bem diferenciado. Essa é a primeira emenda. Sabe, eu fiz duas emendas. Uma emenda pra... Pra emendar um pedaço de placa na outra, pra eu poder tá fazendo a volta do bolo inteiro. E a emenda da união das duas placas, né? Da volta do bolo. Então, uma ficou mais sutil, a outra ficou um pouquinho mais grosseira. Gente, placa de textura não adianta. Você precisa fazer uma emenda. Aqui agora, aí na frente, bem que tá na frente, é a segunda emenda. Olha como tá bem sutil. Mas a gente ainda consegue visualizar ela, tá? Gente, é simplesmente isso. Eu fui passando com o dedo. Agora, com o bico 1M, eu fiz um chantilly vermelho, tá? Eu usei o vermelho morango. Não, o vermelho da FAB. E fiz aí as nossas rosetas, tá? Pitanguinha, gira em volta da pitanguinha. Esse é um trabalho que eu já fiz até um vídeo só específico sobre ele, né? Uma pitanguinha e dar a volta na pitanguinha pra fazer as rosetas, tá? E fiz duas carreiras de roseta. Uma da parte de dentro e uma mais pra parte de fora. E olha como tá ficando lindo o nosso bolo, gente. Ah, pra quem vai transportar o bolo pra mais longe... Pode acontecer, né? Enfim, o transporte é longe. A pessoa talvez não tenha tanto cuidado assim pra transportar. A placa de chocolate fica linda. Você tem N placas de chocolate. Fica muito linda, por sinal. E você consegue fazer um trabalho... É mais fácil de transportar, tá, gente? Deixa o bolo mais firme, enfim. Aí no meio, gente, eu preenchi com um pouquinho de chantilly vermelho. Pra deixar um pouquinho mais elevado. E assim eu colocar as minhas pérolas. Como que eu fiz as pérolas, gente? Eu peguei o chocobol. Tem gente que usa bolinha de açúcar. Tem várias opções por aí. Mas eu uso o chocobol porque ela é mais prazerosa de comer. Ela é mais gostosinha de comer, tá? Chocobol branco. E eu coloquei o mesmo pozinho que eu passei. O pozinho da Fábio. O mesmo pozinho que eu passei. Na minha placa de textura. Eu coloquei no saquinho e fiz... É... E fiz as nossas bolinhas, né? O chocobol da mesma cor da placa de textura. Aí tá o corante que eu usei. Ó, esse corante aí que eu usei. Corante em gel da Fábio. E, gente, olha como tá ficando lindo o nosso bolo. Eu gosto muito de trabalhar com placa de textura. Principalmente quando o bolo vai pra mais longe, sabe? Deixa o bolo bem firme e tudo mais. Gente, eu quero convidar vocês pra ir lá no meu Instagram. Que tá rolando live lá, tá? Sempre tá tendo live lá. De bolos. Enfim. Corre lá pro Instagram que vai dar... Que tem várias lives. Várias videoaulas lá, tá bom? Tirando dúvidas sobre empreendedorismo em casa. E eu também compartilho sobre o meu dia a dia. Com meus pequenos aqui. Tudo lá pelo Instagram. Agora eu tô fazendo umas folhinhas, gente. Eu sou a rainha da folha. Eu sei. E eu amo colocar folha. Cada um tem um modo de trabalhar. E eu tenho um modo de trabalhar de colocar folha. Em tudo. Eu amo. Demais. E esse aí é o bico que eu mais gosto de usar. Que é o bico... É... Bico de pato. Ele é o número 352. Gente, eu amo o trabalho das folhinhas que ele faz. Olha, eu vou mostrar mais pertinho. Olha como fica lindinho as folhinhas. Fica parecendo de verdade, né? E foi assim que ficou o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá uma olhada no brilho desse chantilly. E como ficou diferente a placa de textura. Essa é a união das duas partes. E aqui é a que eu falei pra vocês. Que eu emendei. E depois lá atrás é as partes que, né? Depois que eu coloquei o acetato no bolo. Eu emendei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E até o próximo vídeo.